A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 19 a 31 Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse a paz esteja convosco depois dessas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado então os discípulos se alegraram por verem o Senhor novamente Jesus disse a paz esteja convosco como o Pai me enviou, também eu vos envio depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse recebei o Espírito Santo a quem perdoardes os pecados eles lhe serão perdoados a quem não os perdoardes eles lhe serão retidos Tomé chamado Dídimo que era um dos doze não estava com eles quando Jesus veio os outros discípulos contaram-lhe depois vimos o Senhor mas Tomé disse-lhes se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos não puser a mão no seu lado não acreditarei oito dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles estando fechadas as portas Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse a paz esteja convosco depois disse a Tomé põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos estende a tua mão e coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo mas fiel Tomé respondeu meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse acreditaste porque me viste bem-aventurados os que creram sem terem visto Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que crendo tenhais a vida em seu nome caríssimo irmão caríssima irmã festa da divina misericórdia se esta festa é celebrada todos os anos com tanta solenidade mais ainda neste ano por encontrar-nos no jubileu da misericórdia São João Paulo II entendeu a grandeza deste anúncio da misericórdia ajudou a divulgar toda a experiência feita por Santa Faustina valorizou a celebração deste domingo o segundo domingo da Páscoa e nos convidou a experimentar junto com os apóstolos que viveram a presença do Cristo ressuscitado a realidade da misericórdia do Senhor que se aproxima é Jesus que se manifesta aos seus apóstolos não há mais portas fechadas depois da ressurreição todas as barreiras são superadas podem ser vencidas se nós nos abrimos a acolher esta presença do Senhor e Salvador quando ele passa pelas portas fechadas o ressuscitado é o xalom do Pai ele é a paz para o mundo não adianta o mundo buscar a paz se não encontrar Jesus Cristo e esta paz traz consigo o perdão a experiência magnífica da misericórdia Deus perdoa ensina o Papa Francisco e a misericórdia é o afago é o colo com que Deus acolhe o pecador nós nos colocamos junto com Tumé porque muitas vezes fomos também homens e mulheres da dúvida não acreditando no testemunho quem sabe por não estarmos no lugar certo na hora certa porque este evangelho traz consigo subjacente o ensinamento sobre o dia do Senhor o cristão para experimentar a presença do Cristo ressuscitado deve estar na igreja no dia do Senhor para participar da Eucaristia Tumé não se encontrava na primeira aparição da segunda vez ele está ali Jesus vem com a mesma saudação Jesus chama a atenção de Tumé mas os outros também não estavam com tantas vantagens porque tinham visto e acreditaram e testemunharam mas o evangelho nos inclui a todos porque diz a Tumé e aos outros felizes aqueles que acreditarem sem terem visto que ninguém se abra a esta fonte da misericórdia de Deus que é o Cristo ressuscitado todos acolham a experiência do perdão sejam capazes de espalhá-la também aos outros no perdão recíproco que somos chamados a oferecer às outras pessoas mas busquemos mais do que tudo a fonte da graça e da misericórdia nos sacramentos da igreja é palavra de vida eterna a Legenda Adriana Zanotto